E a Guarda Municipal de Paranavaí, uma rápida ação, conseguiu retirar de circulação neste fim de semana uma grande quantidade de entorpecentes aqui na cidade. De acordo com informações dos guardas municipais que participaram desta ação, um jovem de aproximadamente 17 anos de idade estaria em posse dessa droga. Ao realizar um patrulhamento pelo bairro, próximo a uma escola municipal, os guardas avistaram esse homem em atitude suspeita. Ao receber a voz de abordagem, ele acabou fugindo e descartou essa sacola contendo essa grande quantidade de entorpecentes. Os guardas realizaram a apreensão desse entorpecente e também conseguiram realizar a abordagem desse jovem de 17 anos. Ao realizar uma revista na casa do adolescente que afirmou aos policiais que haveria mais drogas, os policiais não conseguiram encontrar mais entorpecentes. Encaminharam ele até a delegacia da cidade de Paranavaí. Por se tratar de um menor de idade, uma tia do jovem acompanhou todo o procedimento na delegacia. Nós conversamos com um dos agentes que realizou a apreensão desse adolescente, que tem todos os detalhes sobre a ação. A equipe realizando um patrulhamento no conjunto Luiz Lonizete. Quando deparou com esse cidadão aí do sexo masculino, vindo sentido contrário à equipe, e o mesmo aí ao perceber a presença da equipe, dispensou uma sacola de cor branca ao chão, o que chamou a atenção da equipe. A equipe retornou ao local e, quando fez a averiguação, constatou que se tratava de uma grande quantidade de entorpecentes, análogo à crack. Diante dos fatos, a equipe deu voz de abordagem ao mesmo, que não acatou a ordem de abordagem e empreendeu fuga a pé, sendo contido posteriormente pela equipe, identificado sendo um menor de idade. O mesmo indagado a quem pertenceria esse entorpecente, ele alegou que seria de propriedade dele mesmo, para venda, para o tráfico, e relatou que na residência dele teria mais uma quantidade de entorpecentes da mesma espécie. A equipe deslocou até o local, fez uma varredura, uma busca, mas não conseguiu localizar o entorpecente relatado pelo menor. Foi encaminhado então até a delegacia? Exatamente, o mesmo foi conduzido à delegacia e entregue à autoridade de plantão. E esse menor, ele já possuía alguma passagem pelo crime de tráfico ou algo do tipo? Negativo, como sendo menor de idade, não constava nenhuma passagem contra o mesmo ainda. No momento, por ser menor de idade, um acompanhante esteve com ele na delegacia para acompanhar todo o desfecho? Positivo, a tia do mesmo acompanhou, que era responsável por ele, e acompanhou até a delegacia.